VINAMÍDIA Arthur, melhor, Reply Não, Reply não Imperador Não adianta chamar o Reply Não, não adianta chamar o Reply Porque C4 Pedro tá aqui e ele tem bife Afinal tu és o Reply O Reply é fingido Por quê? O Reply afinal é fã do C4 Pedro É fã incubado Tá fazendo, é pedir pra tirar futebol É, para, tá fazendo, tá fazendo Aquilo é só eu Reply é aquele Que tem bife, eu não tenho Tens Eu não Tu és o Reply Não, o Reply é o personagem que eu faço eu não conseguiria viver com o replay viver com o replay eu sempre que termino as gravações se o replay encontrasse aqui o C4 Pedro como é que ele reagiria? e a saí Luto? traz só o replay, faz favor se trazer o replay tem que trazer tem que trazer o C4 Pedro aqui se não é confusão para baixar o bife pode entrar, acaba baixar o bife agora C4 Pedro mas fica, vamos chegar já está aí o verbo, o verbo vai me ajudar o verbo também é grande o C4 Pedro ok, ok não, não Pedro, fica só não quero só lembrar uma coisa do replay agora as faixas que? roxa, juizito, gris e barra é mentira é mentira se se transforma todo agora está bom agora está bom o replay está onde? o replay? estás aqui, mascota ah, ok o replay, tudo bem? estou esparzado estás aqui? estou esparzado estás esparzado, não é? conhece o C4 Pedro? é, as parecedoras em estronos comprometendo todas e se esticar à frente das pessoas gostam muito das parecedoras deixa ela em boca, jovem vou perguntar se você lhe conhece olha aqui o C4 Pedro tem que cumprimentar o C4 Pedro eu não os conheço, jovem não os que? não os conheço não os conheço não faz isso, o C4 está aqui perto disso olha aí não me toca, jovem jovem os pedrinho não sou de hipotês, pessoal que te chamam todos os nomes acontecem, eles metem todos os lados é faixa roxa não sabe é faixa que? roxa é só todas as faixas é o C4, você quer participação? não, espera, espera é o que? são todas as faixas, meu conto é todas as faixas? Esperador, as centenas são nos meus para o mundo é faixa de rodagem, esquerda, direita faixa rápida Esperador, as centenas são nos meus mas jovem, não está mais aqui a mandar boca se o C4 Pedro entrasse eu não os fali nada você que está a agitar eu só os fali não, não, não não, não você que gosta dos bife eu não os fali nada eu só os fali quando eu falo com ele agora se todos para o problema isso é verdade então tu lidas bem com o C4 ex-fã dele ah, ex-fã dele não, não, não sou os fãs ouvo as músicas dele não sou os fã dele não é ovo não é ovo eu ouço as músicas mas tá você tem um fã que diz ovo fala exprugulê é assim, meu irmão Zígro gosta do exprugulê de ovo é importante é importante coisa, né? ser fã mas tenta sair é? mas não consegue ficar perto dele porque então está a tirar os bife está a falar oh, eu falo ovo é um esquivoco as pessoas têm lápis nas bocas esfalhou qual é que eu estou a tirar os bife os pedrões também se achas muito isso aqui isto é comportamento de fã o fã que não sabe reconhecer as coisas oh, reply 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 fã frustrado frustrado oh, 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 c4 sabe, esquece de cabelo dele foi uma tentativa de ter assim um... é mentira é mentira todas as barbas também se inspiraste nele é nós dois cada um se inspirou se inspirou e ame qual é esse problema? também estás criando as barbas as goras a minha barba também inspirei nele também se inspirou estás criando as barbas as goras quando você tem meus cabelos já tem muitos tempos está bem a minha barba é uma inspiração da barba dele e o teu cabelo? não é nada os pedros quando os veios quando os cantavam as minhas vós vai ser 4 oh, jovem é gente quando os pedros veios quando os cantavam as minhas vós eram as carecas o cabelo dele termina onde o meu termino dele começa hoje corte aí é uma coisa estranha hoje corto todos os dias corto tchum cresces tchum tchum não, os corta só vamos cortar que vai ficar diferente você faz careca aqui faz careca aqui quem me olha assim de frente nem percebe que eu tenho raça lá atrás quer dizer que se eu cortar atrás tranquilo agora vou-se está bem à frente oh, repelete sabes o que é que ele está ele está a precisar aqui de um bif faz lá uma rima só para dar cabo do homem não rompimento só assim rompimento com o seu 4 não o repelete vai acabar o programa o seu 4 vai acabar lhe manda nos começar os começar vão acabar hã? os começar não, mas óbvio aqui o apresentador sou eu eu estou a te pedir para começar nos podo nos podo por que você não fala nos gols não, 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 não posso se você dá minhas partes nos corta toas cala as boas joga se você dá minhas partes oh, fã 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 é com calma eu quando falo assim uns portugues que não é bom você já faz os lápis você fala já não eles quis falar eles burguês fala com os seus burguês com os cocos fala os burguês tá bom, tá bom pode então fazer o freestyle para o C4 Pedro porque o C4 Pedro pensa que faz melhor do que tu estás a perceber não, freestyle mesmo de momento o Reply tá no outro nível tá no outro nível vai lá, faz onde o Reply está a fazer um freestyle o C4 é só para fazer o open mic mas é espago não, porque ele não é espago Moscota quem faz o teste de som no show do Reply é Burnaboy agora imagina como é que é a dimensão C4 Pedro vou falar uma verdade que as pessoas não sabem C4 me ligou me convidou nos shows dele hoje falei Moscota vou cantar as três músicas eles falam se vai cantar as um eu falei então chama as ditas finhas chama esprodrij eu até ouvi que a nova artista do C4 Pedro aquela cantora Bruna Amado Bruna ouvi dizer que gostou de ti eu não sei qual é o problema que as boas me sigam eu não sei quando ele tinha os problemas que as pessoas pensaram que é os problemas hoje as fali 6,4 pessoas falaram as gregas nem nada as Bruna as música estavam a pensar que as mentiras se eslutaram não tem então se esfalar mas o que é que tu achaste dela o que é que tu achaste dela é a poça é de bom só que ela está a treinar você não treina moscota eu já sou grande eu lhe meto aqui com as mãos eu sou grande mesmo 6,4 é que ele toda a espobelica que vais treinar é esbung ele não treina só vais tirar as fotos vordas é uma boa estratégia quer dizer olha Bruna olha Bruna olha Bruna olha Bruna olha Bruna olha Bruna não mas eu morro espi dois números nos mães depois depois se não tiveres dinheiro eu dou-te dinheiro para levar-se a Bruna para jantar nos mães os colegas os colegas igores benza Você pode dar o dinheiro para levar ela para a janta? Mas não é para chegar lá e ficar... Só as mãos! Não tem coisa! Não é que nós temos, só temos zero! Só tenho eu! Aqui nós temos zero! Vai levar a jantação em Portugal! Faz o freestyle, faz o freestyle! Rompe o C4 Pedro! Mas queres um beatbox agora? Faça sim, agora! Já! Eu vou começar, tá bem? Não, 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 não! Os problemas não estão no instrumento, já? Os problemas não estão. A puta, estás cabo só aqui, vocês falam que os colegas estão estrapalhando... Já vai! Vamos agora! Continua! Sim. Oh! Ah, ok. Opa, opa. Gostei muito do freestyle dele do momento que não tem que dar assim a melhor parte então foi para aquela parte aqui que acabou Sentir que ele tem talento assim por ficar calado Já ouviste essa minha música com essa letra você com essa letra ok 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 não acho que sou meu slogan just another track you know how we do right Mata todas as músicas de Não mas o Inglês 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 bom os britânico os outros outros nomes que tem os britânico tem que Inglês americano Não coisa não fala um pouco O C4 pedro também fala fala Espanha como é eu speak English Inglês Dois No Não I Inglês É Inglês 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 Principalmente O Arthur Que eu vi como sai Tornaram-se Num dos maiores Humoristas que nós temos No nosso país E nós TV Zimbo, graças a Deus Temos um enorme sentido De oportunidade Sensibilidade ao talento E visão Acreditamos no projeto deles Viabilizou-se o projeto E hoje eles fazem parte Da grande da TV Zimbo Da família do TV Zimbo O programa deles é novo Vai ao ar Todos os sábados às 19h Família do Reply Atenção, nós estamos aqui a falar agora Estamos aqui a elogiar Enquanto estamos a ser filmados, estamos em direto Mas no off já estávamos a falar sobre Tragam, tragam Mas isso para dizer que vocês merecem Merecem, exatamente E trabalham muito além do talento Vocês agregam os nossos conteúdos Vocês agregam a nossa televisão Pelos excelentes profissionais que vocês se tornaram Obrigado por continuarem focados, resilientes e determinados E unidos Muitas vezes vocês agregaram o programa Tarde Nossa Hoje vocês agregam a TV Zimbo, literalmente Amém Parabéns Igor, para nós Também foi uma bênção E dizer que Ele quando fica sério fala assim Fazer parte da Número 1 Foi um sonho E está sendo realizado Para nós Nos sentimos Rigosejados Por essa oportunidade Que a TV Zimbo Deu à dupla E Por exemplo Eu já tive sonho de ter Um programa na televisão Mas Não era ainda A número 1 E quando apareceu essa oportunidade Eu falei Uau E há um programa Nosso E então Para nós foi um ganho E dizer que Na verdade É importante a gente Confiar no nosso trabalho Acreditar que tudo é possível Desde que a gente se dedique E coloque sempre Deus em frente E Eu vou Eu vou falar já Totalmente diferente Vou falar só Uma coisinha rápida Totalmente diferente Do imperador O meu sonho era Aparecer um dia na televisão E hoje Temos um programa na televisão O Igor quando falou Principalmente o Arthur Porque eu comecei a vir aqui Muito cedo E o Igor chegou De me dar um relógio Em direto Quando eu pedi Então vamos lançar a agenda Hoje Eu acho que já está E há Não, mas é verdade O Igor usava sempre Dois relógios É mesmo um orgulho É um orgulho Eu pedia Eu usava Aliás Eu deixei de usar dois relógios Para ele não pedir o próprio Porque ele via o outro Relógio Estava sempre a focar Tirei um O fresilho Eu disse Olha Desde esse dia Deixo de usar dois relógios Porque se não Ele pede o segundo Mas é Olha É mesmo Estou muito orgulhoso Muito obrigado E vocês Tem uma coisa muito interessante Vocês Transmitem uma energia Muito positiva Eu acredito Que vocês são merecedores Das medições Que vocês têm Não é necessário ser arrogante Eu mesmo sou trabalhar Porque tem outros São arrogantes Agenda 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 rápido Está a correr comigo já Agora está bem Vamos para mais um curto intervalo Por favor Não saiam daí Mantenham sentadinhos Por favor Eu vou pedir C4 Pedro E também Imperador Eu vou chamar A nossa próxima convidada Ela vai cantar O replay está aqui Por favor Contenham-se o replay Vamos lhe segurar Eu não sei se ele vai aguentar A pressão da cantora Vamos lhe segurar Minhas senhoras e meus senhores Para mais um curto intervalo Vamos agora contemplar O talento à arte Desta cantora angolana Bruna Amado Vina Media